Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Juventude. Hoje o nosso programa é para você que tem entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos, e está a fim de aproveitar eventos culturais, artísticos e esportivos, pagando 50% do valor dos ingressos. O benefício faz parte do Identidade Jovem, programa do governo federal, que tem a previsão de alcançar 750 mil jovens no estado do Rio. Mas essa não é a única vantagem do programa, e para saber mais sobre o que ele tem a oferecer, eu converso com o deputado Rafael Pisciani, com o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado, Thiago Pampolha, quem também está aqui comigo é a Thaís Nascimento, mobilizadora do Identidade Jovem no Rio pela Secretaria Nacional de Juventude. Thaís, obrigado pela sua presença. Igor Oliveira, ouvidor-geral do município de Mesquita, e secretário de Mobilização Estadual da Juventude do PSDB. Obrigada, Igor. E Henri Ferraz, membro da Executiva Estadual da Juventude do PMDB do Rio. Obrigada, Igor. Deputado, vamos começar então explicando aí para quem está nos assistindo o que é o Identidade Jovem, porque é um programa do governo federal, mas que muita gente, muitos jovens, na verdade, não têm ideia do que pode usufruir, né? Sim, Priscila. Primeiro, agradecer mais uma vez por estar aqui no Papo de Juventude. Eu acho que com a participação desses jovens tão dedicados e engajados para que essa conquista fosse alcançada pela população brasileira, é um privilégio. E a gente quer fazer exatamente com que os jovens do Rio de Janeiro tomem conhecimento desse direito, dessa conquista, e passem a utilizá-lo. Então, a oportunidade do ID Jovem, que se consagra a partir do Estatuto da Juventude, que garantiu esses benefícios por lei, e passa a romper aquele constrangimento do jovem ter que provar o seu direito ao acesso a esses benefícios, como eventos culturais, esportivos. Então, é fundamental para a juventude brasileira ampliar o seu conhecimento, a sua formação, a sua bagagem cultural e a ocupação dos espaços que o Estado possui. Nós começamos essa campanha de divulgação junto à Secretaria Nacional de Juventude. O Rio de Janeiro tem se mobilizado. A LERJ recebeu uma reunião com a Secretaria Nacional de Juventude na biblioteca da casa, com participação de muitos deputados, o que demonstra a importância e o ganho que o ID Jovem trará para essa população na faixa etária de 15 a 29 anos. Thaís, o lançamento foi no final do ano passado, né? Como é que está o processo de divulgação de vocês? Então, nesse primeiro momento, a CNJ tem como objetivo expandir o lançamento do programa em todos os estados, né? Nos 27 estados. Por isso, começou uma mobilização para que tivesse um consultor estadual em cada estado, para que eles pudessem acompanhar a expansão do programa e acompanhar quais são as dificuldades, quais são os maiores desafios e levar esse programa ao conhecimento do jovem, né? Porque, assim como você disse no início, muitos jovens ainda não têm o conhecimento desse programa e de todos os benefícios que ele pode trazer à juventude. E é um programa que, enquanto ele está acontecendo, ele também está expandindo, né? Quando ele se iniciou, não tinha o benefício do Enem, da gratuidade do Enem. E diversos outros benefícios estão sendo buscados para serem acrescentados ao programa Identidade Jovem. Agora, o jovem precisa preencher os pré-requisitos, né? Para poder participar da Identidade Jovem. Como eu falei no início, tem que ter aí entre 15 e 29 anos, a renda familiar tem que ser de dois salários mínimos, mas também tem que estar cadastrado no cadastro único do governo federal, né? Como é esse acesso? Sem o cadastro, no cadastro único, não tem como ter acesso ao benefício, porque é a partir desse cadastro, né? Que tem acesso a todos os programas sociais do governo federal. Então, todos esses jovens, por acaso, se esses jovens já acessar algum programa, né? Pelo responsável familiar, ele tem como ter acesso a essa numeração pelo site da Caixa Econômica Federal. Então, ele não precisa, propriamente, ir até um CRAS para ter acesso a essa numeração se o seu responsável familiar já tiver acesso ao CRAS. Thais, uma pergunta. Então, na prática, para simplificar, o jovem que a família já está contemplada, já possui o NIS, ele já está habilitado e com o número do NIS, a inscrição do NIS da família, ele já pode fazer a sua inscrição para o Identidade Jovem? Sim, se ele tiver todos os critérios de elegibilidade para acessar, ele tem como já ter essa numeração e já pode só baixar o aplicativo ou então entrar no site da Caixa Econômica Federal e emitir a sua identidade jovem. Deputado, é importante essa divulgação, porque não traz aí um gasto para os municípios, né? É gratuitamente, então... É, Priscila, essa é uma luta de muito tempo, né? Que os jovens, muitas gerações, eu falo, nós temos aqui uma faixa etária de 30, perto dos 30 anos e a nossa geração iniciou a militância na política exatamente para essa conquista. Eu acho que a gente está falando e não está pontuando. O que a gente tem de benefício concreto? Nós temos a meia entrada em todos os eventos esportivos, culturais, artísticos, a gratuidade, duas gratuidades a cada viagem em ônibus interestaduais, com a possibilidade de mais duas passagens a meia, ao valor da meia passagem. E essa é, de fato, um começo, é um indutor de outros benefícios que virão. E o fortalecimento, né, Thaís, a adesão de mais jovens só vem a colaborar. Eu fico entusiasmado, e falava isso com o secretário Tiago, que é nosso colega, um deputado jovem, atuante. Nós temos o prazer de estar nessa casa há dois mandatos, o Tiago é licenciado. E a secretaria que o Tiago hoje conduz, ela também é um símbolo da conquista da juventude no nosso Estado. Porque nós lutamos para a construção de uma superintendência, que era vinculada a uma pasta com outras atribuições. E o trabalho inicial do ex-secretário Marco Antônio, a continuidade com o brilhantismo do Tiago, na pasta do esporte, lazer e juventude. Então, ter a inclusão desse tema, né, Tiago, demonstra que cuidar dessa parcela da população, estimular que ela se forme melhor, que ocupe os espaços que nós possuímos, é fundamental para que a gente construa uma sociedade mais participativa. E eu tenho certeza que nessa pelegrinação aí que o Tiago tem feito, a Thaís, a juventude dos partidos, nós temos aqui representantes da juventude de dois partidos que são bastante mobilizados, do PMDB e do PSDB, do Henrique e o Igor. Isso demonstra que é uma conquista que não é de um governo ou de uma sigla partidária, é uma conquista da juventude brasileira, é uma conquista da população, das próximas gerações. E eu tenho certeza que isso impulsiona outras medidas. Como eu disse aqui no Rio, isso não é uma regra em todos os estados, nós temos, né, secretário? A pasta da juventude, com plataformas, com programas, com espaços, eu conheço o trabalho que o Tiago faz em várias bandeiras, e o ID Jovem, como você disse, vem para se somar, não representa nenhum gasto para os municípios, não representa nenhum gasto para o Estado, a não ser o gasto de energia, que é o que o secretário e a equipe dele têm feito muito bem, em divulgar, em visitar. E aí, Thaís, essa parceria que a Secretaria Nacional com o Estado do Rio, aqui com a LERJ, se me permite, Tiago, com a relata, a gente vai ter nos próximos dias, antes do recesso, Priscila, a votação de alguns projetos que se deram por conta desse trabalho conjunto com a Secretaria Nacional, onde o secretário Tiago mandou para essa casa um ofício solicitando que o parlamento fizesse a sua parte complementando aquilo que a identidade jovem federal precisa que os estados façam. Então, de forma breve explicar, nós temos um projeto em que o secretário nos indicou a criação de um comitê de fiscalização permanente, isso foi assinado com a participação de mais de dez deputados da casa, o que mostra, reforça aquela ideia que eu disse, que não é uma questão partidária ou de uma sigla. E, com isso, nós também apresentamos projetos na divulgação mais ampla, ocupando os espaços públicos, os ônibus intermunicipais, para que a gente tenha, de fato, Thaís, o objetivo que você vem perseguindo, levar ao conhecimento do jovem. E eu acho muito difícil, o secretário vai poder falar um pouco melhor, que o jovem que é elegível, ele não faça juiz a esse benefício, porque é gratuito e é um direito, não é um favor que o Estado faz, é um direito conquistável. Como você falou, o secretário tem uma relação muito forte com a juventude, aqui na LERJ também ele atuou na frente parlamentar da juventude, né, secretário? Como que está sendo aí o trabalho da secretaria para divulgar, para incentivar esses jovens a participarem desse programa do governo federal? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa, debatendo esse tema tão importante, que é divulgar o ID Jovem. O ID Jovem é uma ferramenta muito importante, e o maior desafio é justamente fazer essa informação chegar no jovem, essa informação chegar de que ele é detentor desse direito. Nada mais é do que um cartão virtual, onde ele pode lançar a mão do direito de ter ali meia entrada em equipamentos culturais, esportivos, onde ele também pode ter acesso à gratuidade em transporte interestadual. Então, a maior dificuldade nossa é fazer com que essa informação chegue, mais pessoas que são detentoras do NIS, que estão no Cade Único, também utilizem esse ID Jovem. Isso é fundamental. Então, nós pensamos em eventos para que a gente pudesse divulgar isso, não só aqui na capital, mas também na região metropolitana, no interior do Estado, para que a gente possa atingir a nossa meta e chegar, se Deus quiser, em 750 mil jovens beneficiados. Então, vamos trabalhar muito para isso. Estamos empenhados em consonância com a Secretaria Nacional da Juventude, com outras secretarias, como a Secretaria de Educação e a Secretaria de Assistência. A Assembleia tem sido fundamental nisso, inclusive no debate, na apresentação de novas propostas que vêm incrementar os benefícios desse programa. Então, é fundamental a participação de todos. E você, jovem, que está assistindo o programa, converse com seus amigos, fale, divulgue isso, porque é suma importância para os jovens de baixa renda. Nós não temos dúvida. Principalmente em regiões como Volta Redonda, que tem bastante jovens de baixa renda, que utilizam o transporte público, muitas vezes, para ir trabalhar em outras cidades, em outros estados, e utilizam esse transporte interestadual, podem fazer uso dessa ferramenta. Então, é superimportante isso. Priscila, o secretário está feliz mesmo. Ele falou Volta Redonda, pensando nos jogos dos times caixotes, mas que agora, secretário, com Casas Novas, o Flamengo jogando na Ilha do Governador, o Botafogo no estádio Nilton Santos, o Vasco São Januário, muito possivelmente eu vejo o empenho do senhor em retomar os jogos no Maracanã, tem certeza para a fase da Libertadores, da Copa do Brasil, o Maracanã receberá jogos, e com certeza o ID Jovem vai ser um indutor para que a juventude, pagando meia-entrada para esses jogos, né, secretário? Lotem ainda mais os estádios, e a gente tenha... Não só os jogos, mas também a visitação do Maracanã, que nós resgatamos. Ah, é verdade. Ter os grandes palcos resgatados, foi ouvir a luta da secretaria, o empenho pessoal do Thiago, para que os clubes da primeira divisão do futebol brasileiro aqui do Rio, trouxessem a população, eu falo como torcedor de futebol, todos estão aqui. Thaís, eu não sei o quão fanática é, mas em relação... A menina tem carteirinha. Então, agradou o secretário, mas a gente fica muito feliz, porque o estádio precisa disso, a gente tem feito uma luta contra a violência, e a presença desse jovem, engajado, jovem que faz uso dos seus direitos, com certeza levará a um ambiente ainda melhor para os estádios, e o esporte tem sido fundamental. Eu vi os últimos eventos que nós sediamos, do skate, o campeonato mundial de surf em Saquarema, são eventos gratuitos, a título de... A Maratona do Rio. A Maratona do Rio, que foi agora recente, o Parque Olímpico retomando alguma das atividades nessa parceria do Ministério, a Secretaria. Então, é fundamental. Além dos eventos de lazer, dos eventos culturais, a gente tem Rock in Rio esse ano, Então, são muitas possibilidades que a gente verifica que esse jovem vai estar tendo acesso. E isso, como eu disse no início aqui, fazendo uma provocação aos dois que representam siglas partidárias, movimentos de juventude, esse é um produto que é filho dos jovens brasileiros. Ele não pode ter essa diferenciação, ah, não, porque foi o governo A, B ou C, não. Essa é uma conquista de todos os jovens. E para todos. E para todos, com certeza. Deputado, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, para daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Identidade Jovem. Você que está acompanhando, não sai daí não. A gente volta já já.